O dono do supermercado chega de carro pela garagem do estabelecimento. Antes que o portão automático feche, dois homens entram. Um deles está armado. Antes mesmo de sair do veículo, o empresário é abordado e levado para dentro do comércio. Com as mãos para o alto e com a arma apontada o tempo todo para a cabeça, o comerciante leva o criminoso até o escritório. Minutos depois, os dois bandidos saem carregando um televisor e também outros objetos, além de dinheiro. Toda a ação aconteceu antes das oito da manhã de hoje, em Carapina, na Serra. Ao todo, os bandidos levaram cerca de 30 mil reais. Ação muito rápida, entendeu? Já apontaram a arma para a cabeça dele, já entraram com ele na loja, no escritório, entendeu? Foi roubado o valor, uma espécie de dinheiro, uma televisão de 50 polegadas, um celular, cordão de ouro, relógio. Todo o trabalho que foi feito na loja no domingo foi roubado, perdido. Como somente um dos criminosos estava com o revólver, o comparsa aproveitou o açougue para se armar. Um estava armado, o outro fez questão de pegar duas facas e se armar aqui dentro da loja. A ação foi muito rápida, não demorou cerca de 10 minutos. E por onde os bandidos entraram, aqui pela garagem, eles saíram também. Só que dessa vez, com o carro do dono do estabelecimento, que foi encontrado horas depois, abandonado no bairro André Carlone, também aqui na Serra. Mais uma vez, o estabelecimento é alvo de criminosos, isso em menos de um ano. Anteriormente, o local foi arrombado duas vezes, em menos de um mês. Em abril de 2019, bandidos levaram o dinheiro do caixa após arrombar a porta de aço. No mês seguinte, uma dupla quebrou a câmera de vigilância do local e tentou o arrombamento, mas não conseguiu, por conta do reforço posto na porta. Mesmo assim, um prejuízo de R$ 2 mil, por conta dos objetos danificados. Mesmo diante dessas situações registradas em menos de um ano, segundo o funcionário, há policiamento na região, o que não inibe a ação dos criminosos. A gente vê a polícia passar, a polícia tem a rotina dela, ela passa, entendeu? Tem a frequência dela de passar, entendeu? E a gente procurou reforçar toda a segurança da loja, aumentamos o número de câmeras, mas isso aí não intimida muito, não. Menos de um mês, duas vezes ela foi arrombada e infelizmente nada se recupera, a gente só perde.